E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. E hoje tem airdrop, agora a gente tem três airdrops aí pra gente fazer. Da Q-Rate, é uma moeda já listada, ok? Olha o preço dela, deu uma subida boa esses últimos dias. Bateu aí dois dólares, valia, imagine, valia cinco centavos, agora bateu dois dólares. E ela então decidiu fazer o seu airdrop aí, ok? Então vamos lá correr fazer o airdrop, é uma plataforma muito boa. Um token ERC20 e BEP2. X-Cur é o símbolo do token, tá aqui o seu contrato na Etherscan, tudo completinho. Já tá listado aí, CoinMarketCap, CoinGecko, na Coinbase, na Binance Chain, tudo correto. E já tá listado aí nessas exchanges, inclusive Hotbit, que é um exchange que a gente usa pra sacar as TNCs do Real Research, ok? Então vamos lá fazer esse airdrop. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assine esse badalinho aí, esse sininho. Que é para sempre que a gente subir um vídeo, de uma vez você vai receber tudo, todos os vídeos que a gente subir, você vai receber aí diretamente com você, beleza? Então vamos lá ganhar essas X-Cur da Curate Airdrop. Ok, vamos lá. Primeiro eles dizem pra gente, eles prometem pagar, vão fazer um bounty de 10 mil unidades de X-Cur, ok? Para as primeiras 20 mil pessoas que completar as tarefas. Então vamos completar rapidinho para não perder tempo, ok? Vamos lá, Twitter. Segue a JustLiquid. Faz todas aí, gente. Faz todas. Todas aí, não perca tempo. Esse é o CEO, eu acho que é o CEO dele. Ah não, esse é um evento para ganhar prêmios. Telegram. Vamos entrar no Telegram deles. Eu já faço parte. Vamos entrar no Telegram da JustLiquid. Eu acho que eu também já faço parte. E vamos entrar aqui no Telegram da AJOBS. Agora, retweet. E tague dois amigos com um mínimo de 10 seguidores, ok? Vamos lá. Aí, apaguei até o meu trade da ADA. Ok, vamos retweetar. 11 mil pessoas, então ainda tem vaga, galera. Vamos lá ganhar esses Twitter, ok? Eu vou retweetar. E vou comentar aqui. Vamos fazer isso rápido para a gente não perder a chance de ganhar essas moedas. E eu vou subir esse vídeo rápido para vocês. Buscando um amigo aí. Esse aqui. Esse aqui. E... Deixa eu ver quem eu tenho aqui. Ok. Aqui estamos. Agora eu já nem lembro. Deixa eu olhar antes que eu faça errado. Tague dois amigos. Ah, eu taguei três. Beleza. Já. Eu vou dar like também para não perder tempo. Beleza. Endereço de e-mail. O Twitter. Ele quer o seu username do Twitter. E ele quer o endereço de Ethereum da Trust Wallet. Ok? Beleza. Minha resposta registrada, pelo que a gente viu ali, somos uns dos 20 mil. Então agora é só esperar receber na nossa carteira de Ethereum da Trust Wallet. Ok? Vamos para o próximo airdrop. Esse airdrop foi enviado pelo nosso amigo aqui, o Tiago. A gente recebeu esses dois airdrops aí do Tiago. Entendeu? Muito obrigado por ter enviado. Eu vou colocar aí. Está aí o link na descrição. Clica no link e automaticamente você passa aqui para as chain. Ok? Como você ganha aqui? Ainda não está listada essa moeda. Aparentemente parece um bom projeto. Porque dedicaram tempo a toda uma estrutura de página, de tudo. Está bem montada. E você vai fazer o seguinte. Você depois de se registrar, vai no seu e-mail. Eles vão dar o link para você clicar e fazer o login. Depois que você fizer o login, e o registro é rápido. Qualquer pessoa consegue fazer. Depois que você fizer o login, você vem aqui em Earn. Ok? Ele vai pedir para você linkar uma rede social sua. Eu linkei o meu Twitter. Aí você vai ganhar 50 CHNG. Ok? E deixa eu ver aqui. Eles pedem para você entrar na whitelist. Você também vai ganhar umas moedinhas por isso. Eu estou buscando aqui para mostrar a vocês. Ah, ainda tem como ganhar mais aqui. Eu tinha ganho aqui 15 porque eu conectei o Twitter. 5 porque eu conectei o e-mail. Mas aí você pode colocar o endereço da Fusion. Você pode colocar esse contato aqui que eu não sei o que é. LinkedIn. Você pode linkar. Telegram. Vamos linkar agora o Telegram. Já vou linkar o Telegram. Vou linkar o Facebook também. E cada vez que você linka uma rede social junto com eles, você ganha mais moeda. Ok? E eles querem o número do telefone. Eu vou linkar aqui. Se você quiser colocar o seu, você coloque. Eu coloco porque, como diz a história, eu não devo nada a ninguém. E tenho um pouco de cuidado para fraudes, essas coisas, na hora de receber. Então, dá meu número, não faz mal a ninguém. Aí você espera que você receba um código. Ok? Eles já me enviaram aqui. E automaticamente está linkado o seu telefone e você ganhou. Então, agora eu ganhei. Eu tinha 75, né? Está aqui em cima. Agora eu ganhei 30. Mais 15 do Facebook, 45. Mais 5 do Instagram, 50. Então, eu devo ter pulado para 125. Vamos ver aqui se ele me reconhece. É, 145 aqui, eu acho. 125. Não sei porque ele disse 145 ali. Bem, não entendi. Direito. Mas é o que vale aí. Aí eu tenho mais coisa para ganhar. Esse WeChat, eu não sei o que é. LinkedIn, eu posso linkar. Deu algum erro aí, depois eu olho. Mas já ganhei 125 CHNG. Beleza? Então, é isso. Depois eu vou ver essas outras coisas aí. Esse que é esse Fusion Address. Que nem eu sei o que é isso. Mas já ganhamos 125 CHNG rapidito, ok? Então, agora vamos para o outro airdrop. Que, na verdade, também foi enviado pelo nosso amigo Tiago. Uma vez, em 2017, eu consegui tirar 20. Foi 30 mil satoshis de uma plataforma parecida como esta. Inclusive, dizia não sei o que Bank. Normalmente, quem consegue tirar dessas plataformas são os primeiros que entram. Porque ele diz que paga com 10 mil satoshis. Você tem 2 mil satoshis e ele começa como gerar juros através dessa plataforma, através de uma mineração na nuvem. Ele diz que gera 28 satoshis por dia. Que são 20 satoshis a cada 20 minutos. 20 satoshis a cada 20 minutos. O que daria mais ou menos mil e poucos satoshis por dia. O que, aparentemente, em 7, 8 dias você consegue aqui fazer o withdraw dos seus satoshis, ok? Eu não sei se quando, para fazer o withdraw, se ele vai dizer se necessita depósito. Você clica em withdraw e ele diz, ó. Coloque aqui o endereço da carteira. Coloque aqui a sua quantidade de moeda e vai receber. Eu vou colocar logo o endereço de carteira aqui para ficar já registrado. Ok? Vou colocar o endereço de carteira aqui. Ele diz set wallet. Então, eu já vou colocar aqui para ficar já gravado, ok? Eu não vou trocar a senha. Só quero mudar a minha carteira aqui. Vou colocar a Dietério também. Por que eu coloco a Dietério também, gente? Porque, muitas vezes, eles dizem que, depois que ajeita a carteira, demora ainda 48 horas para retirar, etc. Então, eu prefiro já deixar, salva aqui a carteira, ok? Vamos lá para a Dashboard. Ok. Se eu quiser retirar, minha carteira já está marcada aí, beleza? Então, na hora que você vier, que você entrar na plataforma, você vai ver na sua Dashboard isso aqui, ó. Free Deposit. Você clica e você vê suas 2 mil satoshis aqui que você ganhou. E aqui, do lado de cá, ele vai gerando. Ok? Ele disse que foi para o balance, foi para algum canto. Aqui está. O balance é aqui. Então, aqui ele vai lhe pagar quando você completar... São 10 mil ou 100 mil? Deixa eu ver aqui, gente. Rapidinho. 3, 0. Então, são 10 mil. 10 mil. Então, quando você completar aqui... Isso aqui, ó. Quando você preencher isso... Porque ele está dando 9 casas decimal. Então, o Bitcoin, na verdade, ele tem 8 casas decimal. Então, quando você completar 10 mil, já minerou aí 27 satoshis. Quando você completar 10 mil, você consegue fazer a retirada. Como a gente não investiu nada, só botou aí e deixa rolar. Todo dia eu venho, dou uma olhada e vou retirando para ver se a gente tem possibilidade de sacar aí... 10 a 20 mil satoshis. Daí uns 6, 7 dólares, mais ou menos, até 8 dólares. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Três excelentes oportunidades. Aristabank, Change e Accurate. Para a gente poder... Ou Curate. Para a gente poder ganhar e acumular muito mais satoshis. Beleza? Não vou sossegar até você encher o bolso de satoshis e realmente mudar de vida. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.